Bom, aqui no evento da Som Maior, os 30 anos da Som Maior, nós estamos conversando com o Matthew Haggett, que é da AudioQuest dos Estados Unidos, e eles estão trazendo para o Brasil agora uma nova geração de cabos. Matthew vai explicar para a gente então o que esses cabos têm de novidade. Então, nós temos muita tecnologia que nós introduzimos no ano passado, na AudioQuest. Nós começamos com a cable que todo mundo conhece, o 30-Pin Apple Cable. Todo mundo tem esses, eles estão all over a place. Eles são bom para charar, não são bom para sound. Então, nós desenvolvemos nosso 30-Pin Cable para USB, que é conectado a qualquer USB device, qualquer wall, qualquer plug, qualquer computador. E aí, tem o 30-Pin, esse é um carbono-level cable, nós temos vários levels de esse cable. Esse é um nível-level cable, e é realmente muito bom, então, mesmo que ouvirmos a música de compreensão de um iPod ou um iPhone, você pode conseguir o melhor possível de que possui um trato, de que filha, usando um de esses cabos. Então, nós pagamos muita atenção para detalhes. Os conectores, especialmente, são nossos próprios conectores, e isso é um tipo de tema sobre todos os cabos. Então, quando nós usamos nossos próprios conectores, e nós usamos melhores conectores, nós já introduzimos uma série de cabos que usamos um novo novo. Esse é um RJE Cable, Ethernet, RJ45 connection. para usar para transferir files de um hardware ou um router ou um computador, ou um distrito, ou um streaming device. Esse é um novo cable, é um vodka series cable para nós. E isso é um CAT7, ou um RJE connection, mas um CAT700 series. Então, é um CAT7 cable, é um muito grande do que um CAT6. Isso pode ser um 1080p de um vídeo até 1000 feet. Então, essa tecnologia é muito nova para nós, e nós estamos muito ansiosos sobre isso, e os dealers estão mecançando porque eles estão mecançando com o melhor que você consegue apenas por mudançar entre o seu router e o seu computador, ou o seu hard drive e o seu router, ou o seu router e o seu sistema. Então, o streaming está sendo muito bom. Estamos falando de conectividade, estamos falando de terminações e câbles, tudo isso faz a diferença. Nós já introduzimos um set de conectores em nosso upper-end-series de wire. These are red-copper connection, hanging silver, so what we do is we actually take the connectors and we dip them into pure silver, coat the copper completely 100% so you get an even coating, a thick coating throughout. This happens to be a Redwood cable, which is a pretty high-end cable from AudioQuest. It's a speaker cable, it's got 16 conductors and they're all individually isolated. But the big thing is the connectors, these are called 1000-series and they'll be available by themselves. We also have a 500-series, which is a little less expensive, which is a purple copper, which is just a lower level of copper. But of the highest quality, these are our own connectors. Anything that's worth doing is worth doing well. We believe we've hit the mark again with these cables and connectors and, you know, coming soon.